Boa noite para vocês, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje, lembrando que essa é uma noite de curtição, de reggae, mas também é uma noite de solidariedade. Muito obrigado a todas as doações que nós temos ali hoje, pode ter certeza que muitas famílias vão comer a semana que vem e a próxima semana por favor de vocês. Muito obrigado, uma salva de palmas para vocês. Sou eu que organizo, mas é vocês que fazem essa festa aqui, é vocês que fazem. E só uma coisinha, se a prefeitura não pega e faz, se nenhuma entidade privada pega e faz, a gente mesmo pega e faz, valeu? É a comunidade fabricando cultura e a própria comunidade consumindo, beleza? Que fique aí o alerta para as autoridades. Obrigado a vocês, obrigado aí, com vocês, a galera da Serra, de Ferroza, Tertura, 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 Tertura! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música 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 Jeremias, Elias, Enote e Daniel Jesus Cristo nos conduz a luz de Deus Pai, vida eterna, salvação Aça a palavra em você Cristo 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 a palavra em você Obrigado.